Olá pessoal, tudo bom? A gente hoje tem um episódio especial do Descobrindo Charlotte Mason. A gente está aqui não só em duas pessoas, mas em três. A Mariana Mastrack está aqui para conversar com a gente. Ela mora lá nos Estados Unidos, ela já tem experiência com a metodologia da Charlotte e ela está aqui para que a gente possa conversar com ela, descobrir as coisas. Ela é a responsável pelo Pé e Café com Charlotte Mason também, que é um blog. Se vocês descobriram a gente e não descobriram ela ainda, por favor, vai lá, conheça, leia o blog, conheça tudo que ela está fazendo, que ela já está podendo ceder mais dessa fonte que a gente está descobrindo. E a Janice convidou a Mari para vir conversar com a gente. Me explica melhor, Janice, por que você está chamando a Mari para conversar com a gente? Como é que vocês se conheceram? Como é que a gente vai poder ter acesso a essa mulher que já está caminhando na nossa frente? Sim, a Mari é uma mãe incrível e ela sempre teve o desejo de compartilhar mais de tudo que ela estava aprendendo, mais da metodologia da Charlotte. Então, eu conheci a Mari pelo Instagram dela, pessoal, inicialmente. Ela compartilha lá muito do dia a dia dela com os meninos, sobre as lições práticas. Se eu não me engano, o assunto mesmo que eu fui, que eu descobri a Mari foi sobre as avaliações, como são as avaliações de termo na metodologia da Charlotte. Era algo assim que eu estava pesquisando. E a Mari, no ano passado, criou um blog Instagram incrível, que é o arroba, é o arroba fé e café com Miss Mason. Nesse Instagram, elas fizeram uma conferência, Aprendendo ao Viver, que a gente já indicou aqui em outro episódio também. Se você ainda não foi ver, super indico. Ela é um excelente começo para você ter uma ideia, uma clareza melhor do que é o método da Charlotte. E a Mari, ela é brasileira, mas mora fora, né Mari? Então, você está inserida dentro do contexto de Charlotte Mason aí nos Estados Unidos, mas tem esse coração queimando para que isso chegue aqui no Brasil também e tem cooperado da forma como você pode para que cada vez mais as pessoas possam descobrir Charlotte Mason aqui no Brasil. E a Mari tem muito a acrescentar para a gente nessa conversa hoje. Então, Mari, conta um pouquinho da sua história e como você conheceu a Charlotte. Primeiro, obrigada, muito obrigada por me ter aqui, é uma honra. Já falei, a honra é nossa, para com isso. A honra é toda nossa, não venha roubar. Tá bom. Então, eu vou dizer assim, que quando eu vi o Descobrindo o Shot Mason lá no Instagram, eu dei pulos de alegria. E na hora, eu mandei uma mensagem, quem é que está por trás dessa conta? Eu quero te conhecer. Eu fiquei muito empolgada, feliz de ver cada vez mais a filosofia da Charlotte Mason sendo difundida no Brasil. E não só isso, mas ver como ela está sendo feita com essa competência de vocês. Eu já sou fã do podcast. E é um prazer, então, estar aqui com vocês. Obrigada por essa introdução, eu não mereço detalhe disso, mas vamos lá. Muito obrigada. Então, a Charlotte Mason, eu encontrei essa querida amiga Charlotte Mason quando o meu filho mais velho, o Eric, tem 10 anos, e o Luca está com 8 anos, e nós fazemos homeschool desde o início, a educação formal deles. E como eu falei, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu não estava muito certa que a educação, mandar isso para uma escola, uma educação pública, seria o ideal. E eu descobri o termo homeschooling quando o Eric tinha uns 3 anos de idade. Comecei a... foi uma sementinha plantada, né? Comecei a orar, a pedir... nunca tinha ouvido falar de homeschooling. Comecei a pesquisar, conversar com o meu marido, a sementinha dele demorou um pouquinho mais para ser plantada, mas, eventualmente, nós entendemos que ia ser o nosso chamado. Todos nós somos pais e mães educadores, né? Mas nós fomos chamados a educar, a fazer educação acadêmica dos meninos em casa também. E uma amiga, na época que o Eric tinha uns 4, 5 anos, naquela época que todo mundo está perguntando para que escolinha que ele vai, que escolinha que ele vai, eu, gente, que pressão, que escolinha, o menino não tem nem 5 anos ainda. Uma amiga que estava pesquisando sobre homeschooling, falou da... havia já falado da Charlotte Mason para mim. Falou, ah, eu acho que tu vai gostar dessa mulher. E eu, tá bom. Botei lá na gaveta e aí, quando foi o momento que eu comecei a realmente pesquisar sobre homeschooling, como que se fazer isso, como que isso acontece, o que que eu vou fazer, né? Eu botei no Google Charlotte Mason, tive que perguntar para minha amiga de novo, depois de alguns meses, como é que é o nome daquela moça mesmo? E quando eu dei aquele Google, aí apareceu sobre a Charlotte, a informação sobre ela, sobre essa filosofia de educação, comecei a ler, comecei a devorar e, né, ali eu vi em palavras aquilo que eu já estava sentindo no meu coração, né? Aquele, eu acredito que muitas de nós que encontramos Charlotte Mason, né, que a gente está buscando qual educação, como que a gente vai fazer, assim, homeschool, ou, enfim, a gente encontra, nas palavras de Charlotte, aquilo que já está, aquele desejo que já está queimando no nosso coração. Então, foi assim que eu encontrei ela e, nela, eu encontrei uma grande amiga, uma grande mentora, uma guia e estamos, até hoje, aprendendo a viver com essa filosofia de educação. E Mari, você que já tem brilhado esse caminho, né, da metodologia da Charlotte, de conhecer, de aprender a viver com a Charlotte, que dica que você pode dar para quem está nos escutando e está começando agora a descobrir Charlotte Mason? Ok, a primeira dica é respirar fundo, respirar fundo e começa a estudar, começa a estudar tudo que já estiver disponível em português e fica ligado aqui no Descobrindo Charlotte Mason, que vai ter mais coisas em português, né? Mas, sempre que possível, direto da fonte, né, encontre pessoas ou, claro, a fonte sempre, mas tenha em mente que nós precisamos também desenvolver o hábito da auto-educação, né? Vocês falaram muito bem sobre isso no episódio, em alguns episódios passados, e a gente precisa continuar estudando, porque a Charlotte nos chama a pensar sobre o que que nós vamos ensinar, como nós vamos ensinar, por que que nós devemos ensinar os nossos filhos, né? Nós temos a responsabilidade que nos é dada e, porém, a gente tem que lembrar que a gente também não está sozinho nesse chamado, né? Eu gosto muito dessa frase da Charlotte, que ela diz, todo o nosso ensino das crianças deve ser dado com reverência, com o humilde senso de que somos convidados, neste assunto, a cooperar com o Espírito Santo, o nosso educador supremo. Então, por mais que a gente possa se sentir sozinha, talvez nós não tenhamos uma comunidade, ou não tenhamos encontrado alguma outra pessoa, como eu encontrei uma amiga aqui brasileira, Simone, quando os nossos filhos mais velhos que têm a mesma idade, quando eles tinham por volta de quatro, quatro anos e meio, nós nos encontramos e nós duas já sabíamos que o homeschool estava no nosso futuro. E a gente começou a descobrir Charlotte Mason praticamente juntas e compartilhar, e daí também nasceu esse desejo de ajudar a comunidade brasileira mais forte ainda, e o Fé e Café com Miss Mason nasceu desse desejo de compartilhar nossa jornada Miss Mason com muita fé e café, né? Que é o que... não pode faltar um café, né? Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho que você está deixando, porque um dos objetivos que a gente tem como Descobrindo Charlotte Mason é de poder trazer mais coisa em português. E eu queria convidar quem está escutando a gente, se você quer sugerir para a gente um bom site de comunidade, se você quer participar conosco de alguma forma, a gente está tentando achar um jeito de servir e de gerar uma comunidade em que a gente possa se conversar. Eu e a Janice, a gente já tem conversado, a Mari deu umas ideias geniais antes da gente começar essa gravação, mas a gente quer chamar você que está escutando a gente, deixa um comentário, coloca alguma coisa para a gente, entra em contato com a gente no Instagram, dizendo, olha, eu conheço essa comunidade que é legal, eu gostaria de fazer isso. Olha, se vocês tiverem um ritmo de tradução legal, eu quero ajudar a financiar essa ideia. Compartilha com a gente, interage conosco, para que a gente possa saber de vocês o que vocês estão querendo fazer também, e que a gente possa descobrir isso junto, realizar isso junto. No momento em que nós tivermos essas coisas traduzidas, a gente possa saber que a gente não caminhou sozinho. É como a Mari estava falando, é tão importante a gente encontrar uma comunidade, a gente encontrar pessoas que estão dispostas a viver esse caminho de descoberta conosco. E a gente está super num comecinho, e você que está nos escutando é super convidado a fazer parte disso com a gente, no nosso Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify. A gente está com uma super ponte de comunicação com a Mari aqui no Fé e Café com Miss Maison. Troca uma ideia com ela também, vamos ser uma comunidade junto, gente. É um convite que eu queria fazer, desculpa até o parênteses um pouco mais longo, mas eu queria aproveitar essa chamada também para dizer o seguinte, para quem está começando, o que é que Miss Maison muda na maneira de ver educação, na maneira de ver filhos, na maneira de ver família? Porque eu mesmo sou um que está super descobrindo a Miss Maison e eu percebo que em tudo que eu leio tem muita coisa que precisa ser pensada. Como é que você viu você mudando ao longo dos anos, aplicando isso com seus filhos, Mari? Então, realmente, foi... Se eu tivesse lido o Charlotte Mason ali antes de ter filho, eu acho que eu estaria preparada para a maternidade. A gente brinca aqui que são os melhores livros de maternidade e paternidade que existem, a gente só não sabia, a gente está descobrindo. A Janice pode afirmar, né? E o Eric está aprendendo, ele vai ver que tem muita educação ali, e não só para pai e para mãe, mas para todo mundo que trabalha com criança, seja professor da escola, professor da escola dominical, creche. Eu percebo que a visão dela, né? O entendimento dela pela criança, às vezes vai além até daquilo que eu... Na minha visão limitada. Ela teve uma inspiração divina incrível. E eu, assim, uma das coisas que mudou no meu pensamento, né? Especialmente com relação à escola, que eu acho que é uma das coisas que a gente vem com a nossa bagagem, né? E eu estava pensando, bom, para ensinar eu tenho que fazer isso, 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 né? Então, a gente olha assim para o sistema e o método. A Charlotte propõe um método, né? Um caminho a um fim. A gente tem um objetivo final em mente e a gente tem um caminho. Ele não é uma coisa dentro de uma caixinha isolada, que tu não pode fazer nada. Tu tem que seguir, né? Esse passo depois do outro. O método te dá flexibilidade para... Se não está dando certo com esse livro, então vamos trocar. Se deu certo com esse aluno, mas não deu com aquele aluno, se aquele aluno é um pouquinho mais rápido na matemática, então ele vai poder avançar no ritmo dele. Se aquele aluno precisa ir um pouquinho mais devagar, ele... Tudo bem, ele vai no ritmo dele, contanto que ele esteja aprendendo, né? E eu falo isso porque eu tenho dois filhos. Às vezes eu tento fazer com um caçulo o que deu certo com um maior, e vejo que não. Porque eles são dois indivíduos. O método respeita a individualidade de cada criança, de cada ser humano. O sistema tem o seu lugar. Se a gente, por exemplo, quer aprender uma nova habilidade, digitar, dirigir, a gente precisa seguir um passo a passo. E a gente tem um resultado esperado, né? Se eu tiver um programa para aprender a digitar, o resultado é que eu vou aprender a digitar. Se eu estou seguindo ali o passo a passo, né? Um sistema educacional tem um certo perigo, porque a gente está ali esperando um resultado final, a gente está sendo garantido um resultado final se a gente seguir um passo depois do outro. Tá, mas nós somos indivíduos. E se eu não... Se aquele passo não... Se a minha perna for muito pequena para subir aquele degrau, o que eu faço? E aí começa a criança a ficar para trás. Aí começa aqueles que já poderiam estar um pouquinho mais à frente. Ficam entediados e acabam, né, sendo os maus alunos, porque estão entediados, não vão prestar atenção. Né? E eu sou produto de um sistema educacional. Então, eu tive que entender que não era isso que eu ia fazer na minha casa. Não. Né? Não era isso. E como o método traz liberdade e flexibilidade. E também não é a educação... Dar a educação para os meus filhos é a minha obrigação. Mas como eu falei, eu não estou sozinha. Eu não preciso saber tudo. Na verdade, é até melhor que eu não saiba tudo. porque eles... Eu preciso ajudar eles a dar o conhecimento para eles da fonte. Né? A Charlotte fala muito sobre livros vivos e narração. Né? Então, assim, não é eu que vou ler o livro e vou digerir, mastigar, digerir e dar para eles as migalhinhas daquela ideia. A gente coloca eles em contato com a ideia e deixa eles fazerem o trabalho. Muitas vezes, num sistema escolar, a gente não tem essa oportunidade, porque todo mundo tem que andar no mesmo ritmo. Então, a gente faz o conteúdo, faz a prova, decora, preenche as lacunas, aí vai para casa e o que a gente aprendeu? Né? No método da Charlotte, ela nos... Né? Ela quer que a gente desenvolva o amor pelo conhecimento. Sim. E é exatamente isso que você falou, Mari. E a gente falou também em alguns episódios anteriores que a gente precisa desconstruir tirar da nossa cabeça aquela ideia de que fazer homeschool, educação domiciliar, é trazer escola para dentro da casa. Porque não é. É diferente. Nós respeitamos a individualidade das crianças. Então, às vezes, ela pode precisar passar mais tempo naquele determinado assunto. Às vezes, ela já pode avançar muito mais rápido e estar mais à frente do que aquele assunto que estaria especificado. E quando a gente fala de desconstruir, de desescolarizar a nossa cabeça, no que a gente está pensando? A gente está colocando que a gente não tem que imaginar que fazer a educação domiciliar é estar lá com um quadro negro, um quadro branco atrás de você e você desenhando, citando as coisas para os alunos e explicando, mastigando tudo isso, é isso. As borboletas, primeiro, elas são uma lagarta, depois elas fazem uma pulpa, depois elas vão sair com as asas. Não é muito mais vivo se a criança tiver contato com a natureza, se a criança puder observar com os próprios olhos dela, encontrar uma lagarta no quintal, fazer um viveiro para essa lagarta, poder observar todo esse processo de metamorfose e aqui em casa eu acho que a gente já fez mais de 12 viveiros. Toda vez que a gente encontra, e teve uma época bem específica que tinha lagartas nos dentes de leão que a gente deixou crescer no nosso quintal, que para muita gente é erva daninha, mas as florzinhas são até bonitinhas, então a gente deixou, ela tomou conta do muro, mas cresceram muitas lagartas ali e a gente pôde acompanhar o processo, às vezes a gente acordava e tinha quatro borboletas voando dentro de casa, a gente abria as janelas para elas saírem e elas aprendem vivendo, elas não precisam que a gente mastigue algo para que elas possam entender, porque quando a gente está falando de sistema, de desescolarizar a nossa cabeça, é confiar, assim como a Charlotte fala que a criança ela é capaz de lidar com o conhecimento por ela mesma, ela é capaz de digerir tudo aquilo. Se vocês me permitem também, a gente não tem o direito de dizer ela vai aprender isso ou aquilo, não sei o que decido, o meu trabalho é botar a ideia, seja através do livro ou através da observação e deixar o Espírito Santo agir nela, deixar ela tirar daquela experiência aquilo que marcou ela, né? Sim. Aí ela não precisa decorar para a pavola, ela não vai esquecer nunca, aquilo pertence a ela. Eu digo aos meus filhos, isso que vocês têm é de vocês e ninguém tira, é o conhecimento. Legal. E eu quero continuar esse papo, porque eu quero puxar a gente um pouquinho mais para o artigo, que esse artigo ele é tão belo e ele é tão denso que a gente está tendo que separar ele em vários episódios para que a gente possa realmente pensar tudo que está sendo dito. E uma das coisas que eu achei interessante que o J.D. Rose coloca, ele solta uma frase que diz assim, os princípios da autoridade por um lado e da docilidade por outro são naturais, necessários e fundamentais. quando eu olho para a questão da palavra de Deus, eu consigo enxergar isso, mas quando eu olho para a sociedade hoje, parece que nós temos uma visão corrompida de autoridade, docilidade na nossa sociedade hoje não tem nada a ver com autoridade, é até contra-intuitivo você dizer que são duas coisas que vêm juntas e ela coloca como se fosse algo natural. Como assim viver debaixo de autoridade é natural? Como assim ter um lugar de obediência é natural? E como é que a gente coloca isso? Como é que eu traduzo para o Brasil do século XXI uma mulher que diz que a autoridade e a docilidade são necessárias fundamentais enquanto todo mundo diz faça o que você quer a vida é sua a felicidade é sua o corpo é seu você faz o que você quiser que te leve para a sua felicidade e daí eu vou começar a ensinar autoridade e obediência como é que faz isso? Esse princípio quando eu li ele a primeira vez eu fiquei um pouco chocada eu falei nossa autoridade mas eu não sou uma tirana como que eu vou ter autoridade? Aí eu comecei a ler comecei a refletir comecei a estudar mais a Bíblia né comecei a ver o que ela estava dizendo com isso né então assim eu acredito que a gente vamos definir a palavra autoridade que como eu falei como tu mesmo falou Eric que muitas vezes é vista de uma forma completamente negativa a visão do mundo de autoridade não é a visão de autoridade que a Charles Mason está falando Miss Mason diz que a autoridade delegada está entre nós e dentro de nós delegada vamos levar essa palavra essa autoridade delegada parece estar alojada em todas nós pronta para ocasiões para ser usada cada rei comandante mãe irmão mais velho diretor de escola capitão de time de jogo encontra dentro de si o que assegura a obediência fiel não em nome de seus méritos mas porque a autoridade é própria de seu cargo responsabilidade sem este princípio a sociedade deixaria de ser coesa praticamente não existe tal coisa como anarquia o que é chamado de mera transferência de autoridade mesmo que em último recurso o anarquista encontre autoridade somente em si mesmo a autoridade está lá está lá né então existe uma noção de que a autoridade é um sinônimo de tirania e que a obediência voluntária ou involuntária é natureza vem da escravidão de uma submissão que não é positiva né mas a autoridade é o contrário ela é a condição sem a qual a liberdade não existe e exceto se for abusada ela é entramente agradável é aqueles sobre os quais ela é exercida somos tão feitos que gostamos de ser ordenados mesmo que a ordenação seja apenas as das circunstâncias os servidores se orgulham das ordens que recebem que nosso destino de honra é uma é uma ordem é um uso significativo é um uso significativo das palavras ainda é verdade que ordem é a primeira lei do céu e que a ordem é o resultado da autoridade o Charles falou isso no volume 6 e eu acho que como tu falou existe uma distorção da autoridade da obediência porque nós nós já fomos criados com isso dentro de nós e se nós vemos a criança como uma pessoa a gente vai entender que ela tem a obediência é nato dela querer obedecer porque é certo obedecer mas também nós precisamos entender que a nossa autoridade é nos dada ela é nos delegada então nós estamos sob a autoridade de um ente bem maior do que nós e a nossa criança tem que entender isso eu digo pra ele espera mamãe vai te dar comida agora espera um pouquinho não come esse pedaço de pão espera que eu já vou te dar comida e eu espero que ele vai obedecer que ele vai entender eu não vou eu não vou falar isso hoje amanhã eu digo ah não come o pão pode comer que eu já vou te servir almoço essa autoridade arbitrária que causa o problema e com a autoridade arbitrária a gente ah hoje eu acordei de bom humor eu vou fazer do jeito que tem que ser feito amanhã eu acordo com uma dor de cabeça não vou fazer então a nossa criança fica confusa e ela começa a nos ler ela começa a perceber que tem dia que a mamãe vai fazer de um jeito e tem dia que a mamãe vai fazer do outro o que a criança está aprendendo que a obediência também acontece quando ela quer agora quando a gente está agindo com autoridade em amor em respeito que é a autoridade que é nos dada e sob a autoridade que nós estamos a gente vai dar para a nossa criança aquilo que ela precisa para obedecer porque ela também é um ser auto-atuante que precisa aprender sobre a autoridade que ela tem autoridade sobre o controle do corpo dela sobre o controle da mente dela sobre o controle das ações dela né deixa eu ver que eu tinha mais uma mais umas coisinhas para responder sobre a questão para falar sobre a questão da docilidade e Miss Mason diz que por docilidade a gente pode explicar da seguinte forma porque às vezes também é tão dócil parece um cachorrinho então esse princípio em nós que nos submete a autoridade é a docilidade é a ensinabilidade e isso também é universal nós também nascemos com é inato nós de nós queremos obedecer né a gente precisa dessa ordem a gente que tem criança pequenininha bebezinho se a gente não começa a desenvolver uma rotina com a criança coitada da criança e coitada da mãe né a gente bota para dormir quando quer acorda quando quer a criança não vai ter essa ordem que é tão necessária que faz parte dela né e também algumas dessas coisas que a gente está conversando aqui vocês falaram dos perigos então se um homem no orgulho de seu coração declina a autoridade a outra autoridade ele se submeterá escravamente a sua estrela ou seu destino como ela coloca né e para o que o exercício da docilidade ele é tão natural e necessário quanto o da razão ou da imaginação e os dois princípios de autoridade e docilidade agem em cada vida precisamente como aqueles dois princípios elementares que permitem a terra manter sua órbita um atraindo em direção ao sol então é uma coisa assim que está tão ligada é muito profundo pensar por esse lado né então se a terra para de ir ao redor do sol ou ao redor de si mesmo se a autoridade a docilidade não coexistem vai ter um desequilíbrio vai ter um grande problema e a gente está vendo isso na nossa sociedade essa ideologia de faz o que quer as pessoas as crianças eu falo as crianças assim de uma forma mas muitas crianças não entendem que faz o que é pedido de ti não é faz o que tu quer tu não te pertence nós não nos pertencemos a gente não tem essa noção de que nós não nos pertencemos nossos filhos não são uma extensão nossa eles não são a propriedade então eles têm o direito de perceber essa autoridade e de exercer essa docilidade assim como nós temos esse encargo de exercer a autoridade que não é dada e de obedecer aquele que nos está dando essa autoridade Mari e você pode falar para a gente um pouquinho de uma forma prática como você coloca isso em prática na sua casa com os meninos então uma das coisas que eu acredito que é fundamental não existe autoridade arbitrária é difícil porque tem dias que a gente não está bem não está com a cabeça no lugar o que seja mas a gente precisa buscar seja onde for no nosso momento de estudo bíblico nosso momento com o Senhor pela manhã de manhã cedo a gente precisa nos encher de coisas boas para a gente poder transbordar essas coisas então por exemplo se eu vou exigir dos meus filhos que eles me obedeçam em primeiro lugar eu tenho que estar obedecendo ao pai sim eu preciso ter algumas regras nessa casa que eles entendam eu não preciso encher eles de faz isso faz aquilo faz aquele outro às vezes o meu marido me chama a atenção ele falou tu falou cinco palavras seis delas foram um comando para eles a gente tem que ser policial então assim tenha poucas regras mas tenham regras que são dadas com autoridade de uma que nos é delegada e que tu sabe que a criança possa fazer e a criança é esperada a realizar aquela tarefa porque ela tem aquela obediência e nada dela ela quer fazer porque ela sabe que é o certo e a gente às vezes tem muita dificuldade vou dar um exemplo desde que os meninos são eles estão capazes de me ajudar a limpar o banheiro eles me ajudam a limpar o banheiro então hoje em dia eles foram treinados desde sei lá um tinha três o outro tinha seis não lembro direito a idade mas desde pequenininho eles têm um dia certo para limpar o banheiro eu já ensinei eles eu treinei eles por um tempo quando eu vi que eles podiam fazer sozinho eu deixei eles fazer sozinho então eles sabem que é esperado deles que eles limpem o banheiro toda quarta-feira depois do almoço e eles obedecem porque eles foram desde pequenininhos treinados para fazer isso acontece das vezes um ah eu não quero fazer acontece todos nós somos irmãos pecadores né tem dias que a gente acorda ah não quero agora aí entra a questão ter um tato e falar para eles de acordo com a idade deles explicar que né faz parte da cultura da nossa família nós servimos a nossa família em servir a nossa família nós estamos servindo ao papai do céu e esse é o nosso objetivo é ensinar eles que a gente está fazendo isso para a glória e para a honra as tarefas mais munganas as tarefas mais do cotidiano mas tudo tem tudo faz parte do propósito então com crianças às vezes eu lembro eu não sei se a Janice também deve ter histórias e o Eric pode ter acompanhado com crianças pequenas mas as crianças pequenininhas um ano e meio dois anos às vezes vem com aquele vigor para ajudar ela quer ela tem aquela obediência e a gente acaba destruindo porque a gente usa muito aqueles perigos a chantagem ou dá uma recompensa ou da própria autoridade arbitrária dificuldade de falar essa palavra hoje autoridade que eu faço quando eu quero quando eu não quero é essa autoridade então assim são pequenas coisas do dia a dia que vai construir é um treinamento é um treinamento contínuo e esse caso que você falou esses dias mesmo a minha filha de três anos ela começou a pedir para lavar louça e às vezes a gente não quer deixar porque ela não vai conseguir segurar o prato o prato é pesado fica com medo de quebrar alguma coisa às vezes a gente não quer deixar que a criança pequena seja envolvida em alguma atividade do dia a dia por um receio de que ela se machuque ou por um receio mas a dica é você oferecer o que é possível para que a criança se execute então ela queria lavar louça então o que eu fiz eu lavei terminei de lavar a louça as coisas perigosas e deixei uns potes na pia para ela lavar então ela já foi lá muito faceira pegou a cadeirinha dela abriu colocou ali na pia pegou a esponja e ficou e ficou e eu gosto muito assim de observar as personalidades das minhas filhas são muito diferentes e a Ruth ela é muito delicada ela já é muito assim ela tem 3 anos mas ela é muito minuciosa muito sistemática se ela vai comer a comida tem que estar sempre separadinha se o papai misturar antes para esfriar ela já não quer comer a comida porque o arroz está misturado com feijão ela mistura depois mas se você der misturado ela não quer sabe então ela ficou e ela deixei um pegador de macarrão para ela lavar que estava com um monte de macarrãozinho grudado e ela ficou ficou acho que quase uns 3 minutos estregando o mesmo pegadorzinho até tirar todos os pedacinhos de macarrão que tinham ali e ela lavou com uma perfeição com a criança de 3 anos então a gente precisa permitir também né trabalhar isso que você falou a criança ela tem essa vontade isso precisa ser incentivado e não matado exato exato eu sempre lembro né um dos momentos mais difíceis eu paro quem eu paro e penso quem me deu essa autoridade né a Chala que fala para a gente refletir quem me deu essa autoridade né e ela fala dessa dessa questão de que parece uma coisa meio meio dura mas a gente a obediência tem que vir em primeira mão não é ah eu faço depois ah não começa a dar desculpa né porque a gente permite um relapso uma vez tá feito o estrago eu sei que parece uma coisa meio é dura é difícil é difícil é um trabalho contínuo constante como a Janice falou é a gente precisa pensar ok ele quer aprender a fazer isso tá bom diz pra ele já vai dá um pensa como que tu pode incluir a criança pra ela fazer parte do trabalho da casa ou do que for porque ela vai se sentir que ela tá contribuindo né ela tá dentro dela a gente precisa ajudar a trabalhar essa esses princípios que já estão dentro dela né e e vou dizer que dá trabalho dá mas a esperança né a gente já sabe disso então vamos nos preparar agora vamos fazer a nossa parte do trabalho e uma coisa que eu achei interessante da maneira como você falou Mari que você falou várias vezes da autoridade não ser arbitrária e no contexto do que você tá falando essa arbitrariedade mudou um pouco do que eu estava imaginando quando lia porque o que você está desenhando é que a autoridade não é arbitrária quando ela vem de um lugar de audiência então é muito mais uma uma sujeição da vontade ao que é preciso do que uma sujeição da pessoa às suas próprias vontades que mudam a todo tempo e eu acho que essa essa é uma visão diferente que eu ainda não tinha pego nas leituras e talvez isso possa servir para me ajudar a entender também porque logo depois ela fala que existe um estado almejado de sujeição orgulhosa e eu tô olhando pra isso e como assim sujeição orgulhosa na minha cultura naquilo que eu entendo se você está se sujeitando você está se abnegando você está se diminuindo você está restringindo a sua personalidade e quando você coloca sujeição e orgulho na mesma frase ou isso tem que ser um caminho muito fino e muito quase impossível de se manter nele ou eu não tô conseguindo entender a relação entre eles me explica como é que funciona você estar sujeito de forma orgulhosa ao mesmo tempo e por que que ela frisa tanto que isso precisa ser tão almejado me explica isso melhor então tá vamos conversar sobre isso mas uma das coisas que tu já acabou de descobrir é exatamente isso é o treinamento da vontade a gente tem que treinar a vontade pra criança fazer né eu sou eu posso me ajuda Janice eu quero eu irei eu irei é é o lema da Charlotte que a gente aqui na nossa casa pelo menos a gente repete todo dia todo dia a gente repete porque é mais fácil fazer aquilo que eu tenho vontade é mais fácil é mas ninguém me disse que o que eu tenho que fazer tem que ser fácil né não é isso que a gente aprende no evangelho não é fazer o que é mais fácil mas é fazer o que é certo fazer aquilo que a gente deve fazer né e exatamente uma criança que nos vê delegando não delegando não delegando fazendo aquilo que dá vontade quando não dá vontade ela vai aprender a mesma coisa ela vai aprender a não ter o controle da sua vontade o meu filho mais velho ele ganha chocolate ele tem um autocontrole pra não comer aquele chocolate que eu fico até envergonhada de mim a minha também fica lá horas eu já sou do tipo devora de uma vez pra nem ter mais chocolate na casa né mas a gente às vezes esquece que são as pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia que vão formando o caráter dessa criança né mas vamos falar então dessa sujeição orgulhosa ok vamos imaginar o comportamento dos cavaleiros lá daquele mundo antigo a que eles tinham orgulho em servir o rei né eles eles exerciam aquela cortesia eu li um livro há uns anos atrás ai não vou lembrar o nome do livro mas o autor ele até ele é um o autor do livro é um é um é um é um artista britânico mas eu não lembro Ethan Hawke eu acho que o nome dele ele escreveu um livro super interessante sobre uma carta que ele achou lá da família muito antiga que contava a história de um cavaleiro ele escreveu o código dos cavaleiros o código de honra dos cavaleiros e quando a gente eu chorava quando eu li aquele livro eu quero isso para os meus filhos né é uma coisa tão linda então eles exerciam essa cortesia eles tinham essa urgência de obedecer dando o seu melhor né então é aquela assim eu vou obedecer porque é o certo e eu vou ter orgulho de fazer isso é uma coisa meio às vezes até utópica né da gente pensar se é possível ou não porque a mensagem que a gente recebe que a gente é bombardeado diariamente é o contrário então a gente precisa proteger o que que entra na nossa casa a gente precisa proteger o que que entra nos olhos nos ouvidos dos nossos filhos a gente precisa ter cuidado sobre qual mensagem também né e nos nossos também com certeza isso é verdade começa nós somos aquelas que estão protegendo ali o portão de entrada né nós temos que ultrar nós também temos que nos preservar né mas a mensagem do mundo é completamente oposta né e e a Charles fala que é essa sujeição orgulhosa também é inerente às crianças essa vontade de obediência digna ela usa essa palavra ela obediência digna que distingue os grandes homens e os cidadãos nobres né então trabalhada também no dia a dia né no dia a dia a gente trabalha e dá oportunidade pra eles realizarem uma tarefa até o fim e se sentirem eu cumpri eu fiz eu servi né não é fácil mas a gente tá junto é um orgulho que nasce de ter feito aquilo que ajuda é é é um orgulho comunitário de conseguir realizar aquilo para o qual você veio é isso eu tô entendendo certo eu acredito que seja de uma certa forma pode ser em conjunto mas eu acho que é um é um sentimento que vem de dentro da criança dela tá realizando aquilo é porque é a pedido dela e não porque eu vou ganhar um adesivo por ter feito isso e não porque eu vou receber a nota maior por ter feito isso e não vem daquela questão da nossa motivação né é a Schalt fala que nós como eu falei a gente tá lidando com um ser auto-autuante e auto-desenvolvedor né que a nossa tarefa é estar orientando e ajudando ele na produção na produção do bem latente nesse ser nessa criança sim e na disposição do mal latente na preparação da criança para que ele assuma o seu lugar no mundo em seu melhor com cada capacidade que reside dentro dele com toda a potencialidade que reside dentro dele né então assim aquela questão que tu falou do trabalho do nosso controle da nossa vontade a Schalt fala no volume 4 que o livro 1 já tem traduzido é nossos corpos nossas almas que nós temos desejos nós temos afinidades dentro de nós que elas são ótimos servos mas a partir do momento que elas se tornam os mestres o problema começa a acontecer então por exemplo né coisa simples que nem a nossa necessidade de comer a gente come a gente nutre o nosso corpo ok esse é o trabalho né o nosso corpo nos avisa quando ele tem fome agora se a gente começa a comer demais pensar só no doce se torna gula o servo que vira o mestre e que aí começam a acontecer os problemas é um livro muito interessante é um livro até que faz parte do currículo da criança quando ela chega um pouquinho para a criança um pouquinho mais velha para a criança pré-adolescente na adolescência é um livro que a Charlotte fala dessas do autoconhecimento muito interessante sim e esse livro tem disponível em português a gente vai deixar o link no nosso blog também lá na bio do nosso Instagram para você poder acessar ele pelo Charlotte Mason Coater mas a gente também vai gravar um episódio com a Tina que traduziu esse livro falando só sobre nossos corpos nossas aulas sobre o uso dele no currículo da Charlotte então daqui a pouco vai sair esse episódio também mas eu queria dar um exemplo Mari do que você falou para a gente conseguir compreender bem que aconteceu essa semana aqui em casa dessa questão da autoridade da docilidade de nós sabermos de não deixar que a nossa vontade domine mas que ela seja uma serva e aqui em casa a minha filha a gente estabeleceu que é um trabalho em equipe a louça da cozinha então eu lavo ela seca ou ela lava eu seco e a gente faz esse trabalho em equipe mas tem vários dias como você falou tem dias que nem eu estou afim de lavar a louça e tem dias que ela também não está afim de secar a louça então ela já fica assim mamãe que eu não queria secar a louça hoje a gente sempre conversa sobre isso a gente fala filha mas a gente deve fazer só aquilo que a gente quer ou a gente deve fazer aquilo que é o nosso dever que é a nossa tarefa se nós não cumprimos isso agora depois isso vai ficar maior e vai nos dar mais trabalho ainda é o nosso dever nós estamos servindo a nossa casa fazendo isso e aí ela começa ali às vezes tentando dar um sorriso mas por dentro dá para ver que ela está não queria secar a louça mas eu vou secar a louça mas a gente vai conversando a gente vai cantando e ela vai me contando as coisas que ela estava lendo antes de vir secar a louça daqui a pouco eu começo e daí nesse dia que ela estava assim não quero depois que a gente acabou a cozinha ela pegou e falou ah mamãe foi tanto melhor ter vindo secar a louça ter escolhido servir a nossa casa porque a gente passou tanto tempo conversando a gente falou de tantas coisas legais então ela teve aquele orgulho de ter se sujeitado de ter sujeitado a vontade dela não ao que ela queria mas ao que ela tinha que fazer e ela conseguiu perceber como isso foi prazeroso ela conseguiu alcançar naquele momento aquela sujeição orgulhosa eu me sujeitei eu cumpri e eu estou feliz porque eu fiz isso exato exatamente isso esse autocontrole que a gente está ajudando eles a desenvolver e ao mesmo tempo também como tem a consequência a Shalto fala das consequências naturais não de uma punição não se tu não lavar a louça vai ficar de castigo não se a criança não lavar a louça mais tarde ela vai ter bem mais trabalho pra lavar a louça né então isso é uma coisa é o que vai é o que vai gerando esse sentimento vai desencadeando eu sempre imagino assim né a gente está abrindo né nas nossas crianças e em nós mesmos né essa portinha pra essas essas é o desenvolvimento né dessas características que já estão em nós e a gente vai fortalecendo elas né nosso objetivo é deixá-las bem fortes até eles saírem de casa então o orgulho da sujeição vem da vitória em cima da vontade permitindo que a personalidade seja expressada né vem desse lugar de vitória de vitória do alto do domínio próprio vem da vitória de chegar onde se deveria chegar eu achei isso bem legal mas eu queria também puxar o lado que é o finalzinho do nosso artigo ali que ele fala claramente sobre essa claridade da criança essa claridade da personalidade essa claridade da pessoa e eu vejo vocês falando o tempo todo né que a criança tem essa autonomia e de novo autonomia é um termo que hoje é usado pra você dizer eu faço o que eu quero e vocês estão usando essa autonomia pra dizer eu faço o que eu devo eu não sei eu não sei se fica claro o quanto isso é conflitante como assim eu trato a criança como indivíduo eu trato a criança como pessoa eu respeito a sacralidade da personalidade dela mas é uma coisa levada pro dever hoje em dia se você pega a sociedade brasileira todo mundo tá buscando os seus direitos mas seja qual for o dever que é imposto as pessoas tão reclamando e dizendo que nada funciona que isso que não é bom que aquilo ali não é bom e aí você vem me dizer que eu respeito uma pessoa que eu digo que ela tem autonomia e que a autonomia dela serve para cumprir obrigações não parece isso não é não é o mundo que não é o que o mundo tá refletindo né infelizmente eu acho que tem adulto precisando aprender isso não é o que a gente tá acostumado eu gosto da frase que a Mari leu quando começou a falar sobre autoridade ali que ela usou a citação da Charbert que ela fala né que sem autoridade não existe liberdade então a gente entender né escrever essa frase ali no seu caderno no seu workplace né sem autoridade não existe liberdade nós estamos criando os nossos filhos para entregá-los para a sociedade como cidadãos né como como pessoas e eles precisam entender eles precisam desenvolver as aptidões que eles já têm eles precisam desenvolver tudo que o próprio criador já tem colocado neles para que eles sirvam a sociedade e é nesse lado que nós vamos respeitando entendendo a individualidade da criança né mas ela também tá numa fase de formação de caráter né o caráter dos nossos filhos estão sendo montados então nós estamos sempre refletindo e pensando isso que sem autoridade não há liberdade então se nós não exercemos autoridade a docilidade não buscamos essa sujeição orgulhosa também em nós né primeiro em nós quando a Charlotte fala muito disso ela fala que a mãe o pai tem que mostrar que ele é sujeito a autoridade também mas quando nós se nós não fazemos isso nós não ensinamos as crianças isso nós também não estamos respeitando ela como pessoas é uma coisa muito louca de pensar né mas a gente quer que elas exerçam a individualidade delas elas precisam da autoridade porque sem autoridade não tem liberdade eu não sei se vai ajudar isso que eu vou ler a Charlotte fala que nós devemos considerar que na estimativa divina o patrimônio da criança é maior que o nosso é nós que devemos nos tornar como um dos pequeninos né ao invés de nos tornarem como nós quando ela toca nesse assunto do código de educação dela né ela chama esse código de educação que está fundamentado enraizado no evangelho e ele nos diz o que não fazer né não desprezar não impedir e a partir daí então tá então o que que a gente vai fazer com a criança né então é é o que eu falo não é um segredo mas não é um segredo tá tudo ali o ensinamento tá ali a gente só percebe muito boa eu no início assim eu ficava olhando essas mães experientes Charlotte Meister eu falo gente uma das minhas mentoras né que eu chamo ela de mentora uma mãe americana tem dez filhos como é que ela consegue qual é o segredo aí a gente começa a vivenciar experienciar amadurecer na nossa carreira como mãe digamos né começa a perceber que não tem um segredo tá ali tá escrito a gente precisa ler refletir rezar orar pedir sempre né o nosso guia tá ali e colocar em prática e realmente acreditar que a criança é capaz ela nasce capaz ela já nasce capaz todas todas elas a gente precisa acreditar nisso acho que muitas vezes a gente não acredita a gente diz que acredita mas lá no fundo a gente não tá acreditando e a gente realmente precisa fazer por ela ou a gente né como eu falei a gente precisa se tornar uma delas pra chegar no nosso destino final ou ao contrário né então isso pra mim foi assim um grande divisor de águas e todas as crianças que eu encontro na minha vida não só os meus filhos a gente tem que ver todas as crianças dessa forma com essa visão com a visão de Jesus Cristo a gente tem que olhar pra elas através dessa lente uau 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 como é uma visão diferente né como é uma visão do que é respeitar e do que é liberdade que é diferente do que a gente tá acostumado e daí a gente vê duas coisas que o que o J.D. Rose cita em cima do que a Charlotte escreve que uma ele coloca que e isso é uma coisa que me assustou ele fala de um decreto de uma lei de educação dos anos 40 que diz que está colocando tudo centrado na criança né e que traz essa ideia de que o conhecimento não deve simplesmente ser armazenado fatos ganhos mas que precisa seguir o ritmo da criança que é o que a gente tem falado e ao mesmo tempo uma centralidade essa centralidade da criança fazendo com que o conhecimento seja focado no deleite da própria criança em conhecer e de novo e quanto mais eu leio mais eu percebo esses contrastes o tempo inteiro são duas coisas que não parecem ter ressoado como é que há uma reforma de educação nos anos 40 e a impressão que dá pelo menos do Brasil é que a gente nunca ouviu falar numa coisa dessa e agora você está dizendo que o conhecimento está sendo passado só para eu armazenar e ganhar fatos mas que existiu quase 100 anos atrás já 80 anos atrás uma lei reformando isso colocando o ensino para ser focado na criança e essa criança tendo deleite no que está aprendendo ao invés de receber a coisa massificada como é que a gente pode aproveitar de tudo que a Charlotte escreveu para que já que talvez não institucionalmente no Brasil a educação vai receber esse mesmo decreto como é que a gente pode traduzir isso que a Charlotte escreveu no século XIX que nos anos 40 estava sendo implementado ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra na Europa e que aqui no Brasil é um conceito completamente estranho para a gente me ajuda a colocar isso num formato que a mente brasileira do século XXI consiga absorver eu acredito que essa reforma é para ontem né essa reforma educacional mas também uma questão renovo da nossa mente eu vejo muito assim com a perspectiva de mãe que a gente precisa honrar o nosso trabalho como mãe como pai a família começa no núcleo familiar né então por bem ou por mal as famílias a gente está passando por um tempo onde nós estamos mais unidos mais em casa unidos no sentido né de passando mais tempo juntos a gente está tendo uma uma possibilidade de olhar e parar peraí mas só um pouquinho vamos vamos desacelerar um minuto e ver o que que está acontecendo né eu senti que eu passei por uma coisa assim eu estava tudo acelerado a educação vai para a escola eu lembro que o meu filho mais velho até ele foi para uma escolinha aqui por um ano criança 4, 5 anos e já existia eu lembro de ter conversado com um pai ou uma mãe de um dos coleguinhas já assim ah não mas para ele entrar nessa escola ele já vai ter que estar sabendo essa matemática essa criança tem 4, 5 anos ela precisa primeiro entender o concreto para poder entender o abstrato então existe essa corrida essa ganância valores invertidos essa reforma a gente tem essa possibilidade de estar com os nossos filhos se a gente está com os nossos filhos em casa a Charlotte fala no volume qual agora no volume 5 que é o título do livro se eu estou traduzindo corretamente é a formação do caráter ela fala disso as crianças vão ir para a escola ou não independentemente se elas estão indo para a escola ou não nem todas as escolas vão ter tudo aquilo que a gente quer que tenha mas isso começa em casa ela fala a gente tem essa responsabilidade esse trabalho começa em casa não importa a modalidade de ensino é homeschool é na escola pública na escola privada é no ensino remoto começa em casa a gente precisa exercer essa nossa responsabilidade a gente claro tem que lutar por uma reforma educacional a gente tem que lutar eu vejo também como minha responsabilidade eu faço homeschool faço mas e as outras crianças que não tem oportunidade de fazer homeschool a gente tem que ter isso então quando a gente está elegendo comprando o que for o que a gente está quando a gente está exercendo o nosso o nosso direito de cidadão a gente tem que ter essa consciência de como que a gente pode contribuir nessa reforma escolar mas começa em casa a gente precisa ter esse olhar aberto de não terceirizar aquilo que é que é a nossa responsabilidade né é bem mais fácil dizer ah o professor meu filho não está indo bem na escola por causa do professor então assim é uma mentalidade a gente tem que pensar nessa nessa responsabilidade essa é uma coisa assim que está bem forte na minha mente nesse último ano e conversando com outras mães também a sociedade realmente as coisas estão viradas de perna para o ar né e a gente precisa honrar essa responsabilidade que nos foi dada de servir a nossa família e os nossos filhos e não achar que a gente não é capaz de fazer isso nós somos capazes de fazer né eu penso se eu sou capaz se eu consigo fazer isso é porque eu sei que todas as mamães que falaram não eu vou fazer porque eu não estou fazendo não é por mim que eu estou fazendo isso não é o poder não é meu ele vem de uma força bem maior eu sozinha sou incapaz então eu acredito que é a gente precisa buscar é o Espírito Santo para nos guiar e começar em casa Denise o que você tem a dizer sobre isso tudo me conta eu quero te escutar também é eu acho que é exatamente isso que a Mari falou a gente precisa despertar para essa realidade de que é o nosso beber a Mari estava falando eu estava lembrando do começo do livro dois da Charlotte pais e filhos em que ela fala ela vai falando do quanto Rousseau contribuiu na educação ela fala de várias ideias que não deram certo também dele mas ela fala que a grande coisa que ele contribuiu foi fazer os pais olharem para dentro foi fazer com que os pais entendessem que essa responsabilidade é deles independente se o seu filho está na escola se você está fazendo after school se você está fazendo home school a responsabilidade da educação da formação da criança da formação do caráter da criança é nossa como pais não é da escola não é do professor nós precisamos tomar essa responsabilidade para nós porque essa autoridade que foi delegada por Deus para nós como o Mário falou aqui nós precisamos realmente nos entender e nos posicionar como alguém que vai viver isso que vai praticar isso né e eu vejo que agora no meio de toda essa pandemia também muitas pessoas têm se despertado para isso né a gente tem visto dois casos assim extremos a gente tem visto pais com as crianças em casa que tem percebido que é dever deles então eles têm se esticado por ter as crianças ali e pensar o que eles podem fazer né como eles vão lidar com essa situação mas por outro lado a gente tem pais desesperados meu Deus volto às aulas logo porque eu não aguento mais ter os meus filhos em casa isso é triste demais eu choro às vezes quando eu vejo uma situação dessa né peraí nós não sabemos mais ter os nossos filhos em casa a não ser na noite porque eles vão dormir logo né e acordar no outro dia e já ir pra escola e no final de semana que às vezes fica na casa da avó né ou tá só na rua e acaba não ficando não tendo aquele vínculo com a criança peraí nós precisamos desconstruir pra começar uma nova construção né os nossos filhos são responsabilidade nossa nós como pais além de amá-los temos o dever e aí entra aquela questão da vontade né nós temos que subjugar a nossa vontade pra educação dos nossos filhos também uau uau gente eu tô bobo com tudo que a gente está conversando e e eu espero que quem estiver nos escutando consiga também digerir um pouco disso tudo Mari que gostoso te ouvir gostoso conhecer as tuas experiências que gostoso ter esse esse papo que a gente está tendo e poder ter os teus insights conosco nisso tudo sabe eu só tenho a agradecer a tua presença aqui eu quero mais uma vez recomendar pra quem estiver nos escutando se não conhece ainda o Fé Café como Miss Mason que chega lá vai ver o que está acontecendo interage com a Mari interage com a Simone porque que riqueza de conteúdo e que riqueza de experiência assim como a Charlotte ela incentiva as crianças a viver pela experiência e até nas fontes primárias uma base a gente está aqui podendo escutar de você a sua experiência com isso tudo e eu quero super te agradecer deixa uma mensagem final pra gente aqui uma última coisa pra gente poder pensar em tudo isso que a gente está conversando pra que e eu quero deixar mais uma vez esse convite pra quem estiver escutando escuta esse podcast de novo rumina nas coisas dá uma parada porque a gente conversou isso num podcast anterior você só adquirir a informação do que a gente está conversando e não conseguir levar a prática se você não conseguir pensar e praticar você vai estar perdendo o propósito desse podcast vai estar perdendo o propósito dessa conversa e por que não o propósito de você ter encontrado tudo isso é e enfim Mari deixe as suas considerações finais pra que quem estiver nos escutando possa gastar um tempo pensando em tudo isso e descompactando a quantidade de coisa que a gente conversou eu vou exigir narração todo mundo posta em algum lugar muito bom porque a narração não é só pras crianças é pra nós e é outro hábito que a gente precisa como estudantes eu me considero uma estudante eterna na verdade até me sinto muito honrada de poder ser uma estudante eterna eu adoro estudar mas quando a gente começa a desempacotar tudo isso a gente vê que tem um peso e eu acredito que como eu falei nós somos capazes se nós fomos chamadas ele nos capacita a gente tem que acreditar que é nele por ele através dele que a gente vai fazer isso as nossas crianças nós estamos trabalhando ao lado delas nós estamos vindo eu tenho essa imagem mental que não é o professor lá na frente e os alunos ali nós estamos lado a lado nós vivemos ao lado do nosso filho nós trabalhamos juntos nós estamos no mesmo time então assim por mais às vezes desencorajador ou desesperadador que pareça respira fundo respira fundo e lembra que nós estamos cooperando com o espírito nós não estamos mesmo que nós estamos fisicamente sozinhos nós nunca estamos sozinhos então essa seria a minha consideração final muito obrigada pessoal um pouquinho mais de toda a sua experiência com bem e tudo que que você trouxe também das próprias palavras da Charlotte para esse episódio foi sensacional e eu queria frisar um pouquinho isso que a Mari falou no comecinho a tarefa de você que está nos ouvindo é colocar isso em prática e faça uma narração escreva sobre tudo isso que você vê escreva no seu diário se você quiser poste nas redes sociais marque arroba feia café com os meses marque arroba descobrindo Charlotte mesmo compartilhe conosco a sua narração também é verdade e dúvidas também a gente adora bater o papo falando em dúvidas não se esqueça a gente deixou uma pergunta para vocês que tipo de comunidade vocês gostariam de formar que tipo de coisas vocês gostariam de começar a ver sendo produzidas para o português e como é que você quer fazer parte conosco nessa jornada gente muito obrigado tudo de muito bom para vocês e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?